Boa noite, Gauchado! Estamos aqui, ó, nesse espetáculo de visão, aqui na cidade de Guaíba. E já quero convidar de imediato para o programa Talentos em Nossa Terra, que vai ao ar todas as segundas-feiras, a partir das 18h, pela Rádio Web Estilo Gaúcho, fazendo aí um encostado pra gente, Rádio Tempo de Missão, 102.9, em Sapucaia do Sul, e também Rádio Oasis, de Porto Alegre. Um abraço, tamanho do Rio Grande, espero por lá vivente, velho!